Você já pensou a importância que a sua imagem tem? Pode ser no trabalho? Pode ser na sua vida? Quem nunca paquerou? Ah, você já paquerou, tá rindo aí do outro lado, já sei. Você olhou para alguém, você não sabia o timbre de voz que a pessoa tinha, você não sabia se ela tinha bafo, chulé, se cheirava mal, se gostava de comidas esquisitas. Sempre aquelas que a gente não gosta são as esquisitas, né? Vale lembrar. Não sabia nada da pessoa, mas você, hum, aquele cara, ai que gato. Aí eu olhava, uau, que mulher, hum. Foi por quê? Foi por causa da imagem. Ao contratar uma pessoa, você entra e fala, ah, essa professora, uau, gostosa. Tem um bando de homens que olha para a mulher, né, professora, que professora, gostosa, essa é boa. Boa nada, você nem sabe o conhecimento dela. Ou então, você olha para a professora e fala, nossa, mó velha aí, mó, você sabe o resto da palavra. E a mulher, às vezes, é super preparada, tem boa vontade, tem muito conhecimento, sabe passar. Depois fala, até arrependi, primeiro dia não fui muito com a cara daquela mulher, mas ela é uma boa professora. Já não aconteceu? O que que foi isso? Imagem, gente, imagem. Por que que vocês acham que as pessoas se sentem atraídas? Pela imagem. A consultoria de imagem nasceu justamente quando o cinema passa de mudo para sonoro. A voz, a importância da voz. O cinema passa de preto e branco para colorido. Antes era fácil. O que que a gente tinha? Preto e branco. E toda a declinação de cinzas que chega de um oposto ao outro. Aí o que que eu fazia? Um batom vermelho muito escuro, ele vai realçar a pele muito branca. E aí a gente tem grandes artistas do início do cinema mudo. Foi justamente em Hollywood, nessa transição do cinema preto e branco para o cinema colorido, que nasceram os consultores de imagem. E tudo ficou muito por ali, no cinema. Até que uma primeira dama, uma mulher cheia de estilo, trouxe para o mundo da política o consultor de imagem. Jack e seu marido, John Kennedy, foram os primeiros, foi o primeiro casal político, eles foram os primeiros a usarem os profissionais da imagem em benefício de uma boa causa. Eu estou falando da campanha presidencial. Nos Estados Unidos, o John Kennedy ganhou pelos que estavam em dúvida, ou seja, os indecisos. E aí a vitória veio. Olha que sensacional. Jack não era nobre, mas a ideia do casal perfeito e a ideia de uma mulher sofisticada, de uma primeira dama, como se fosse uma rainha, foi obra da consultoria de imagem. Daí a gente tem o pillbox. Se vocês observarem, o pillbox hat, que é esse chapéuzinho aqui, dava a Jack o mesmo efeito de uma coroa. E ela foi, sim, uma rainha de estilo. Eu posso até falar sobre a Jack em um dia desses. Escreve aí, hashtag TT me conta. O estilo de Jack O. Fala nisso. Já vai deixando seu like. Você tem o sininho ativado? Você é inscrito no canal? Se inscreva. Divulgue para os amigos. Me ajude a conquistar esse espaço no YouTube, que a gente precisa muito, muito, de muitos seguidores para a gente continuar aqui com vocês. Badala o sininho aí. Quem vai badalar hoje? Ah! Badala aí, vai. Vamos lá. Eu recebi alguns pedidos e eu li e gostaria de atender vocês nos pedidos especialmente para as consultoras de imagem. As consultoras de imagem devem, sim, saber sobre história da moda. Gente, é essencial. Muitas vezes você tem a necessidade de falar com propriedade de quando foi criada essa ou aquela peça para você poder aconselhar o seu cliente, a pessoa com a qual você está trabalhando. Muitas vezes é preciso que você conheça quando surgiu essa ou aquela cor, essa ou aquela combinação, esse ou aquele estilo, para que o seu trabalho tenha fundamento. Então, vamos lá. O que nós temos hoje de livros em português? Bom, a Bíblia primeira que nasceu no Brasil foi o livro da Tita Guiar, da editora Senac, que vocês vão ver a foto. Esse livro, para quem está começando, é essencial. Vale lembrar que ele dita os estilos, todos bem categorizados, para que você entenda, primeiro de tudo, o fundamento. Depois, mais tarde, é importante você compreender que você pode brincar com esses estilos, de acordo com a ocasião, de acordo com a sua idade, e mesclá-los, criando seu próprio estilo. Então, só aí a gente vê as etapas da construção do estilo. Muitas pessoas adoram esse estilo, esse livro da Parisiense. A Inês de la Françange ficou famosíssima, porque ela foi uma das primeiras testemunhas, uma das primeiras embaixatrizes da Chanel, lá nos anos 80. Depois disso, ela teve uma marca, perdeu o direito do próprio nome, e, alguns anos atrás, ela lançou esse livro, A Parisiense, Guia de Estilo. Nesse Guia de Estilo, ela fala, desde a decoração, até algumas lojas que ela costuma frequentar. Lojas que ela gosta, formas que ela organiza suas coisas aqui. Lojas que ela gosta. E dicas. Esse livro é interessante, porque ele tem a versão em português. Não é muito fácil achar livros traduzidos. Então, a gente vai começar por eles. Vamos lá? Como eu já falei, o da Tita Guiar é o primeiro essencial. Por onde começar? Começa pelo da Tita Guiar. Se você não achar, nas livrarias ou na Amazon, uma coisa muito bacana é você procurar no Sebo. E aí, o estante virtual. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu compro livro usado, tá, gente? Compro mesmo. Acho super importante, nesse momento que a gente vive, de reutilizar, reciclar. Eu acho que isso não precisa ter vergonha. Muita gente fala, mas eu vou pegar livro que outra pessoa pegou. Não, acho tranquilo. E todos, é importante você ver os comentários, porque eles vêm dizendo se o livro tem rasuras, o estado de conservação da capa. Enfim, a escolha é sua. Sônia Biondo, da GNT, 600 dicas do GNT para você ficar super bonita. Um livrinho fácil, para quem costuma pegar ônibus para o trabalho, metrô, trem, é super prático. Ele é levinho, tá? Ó, leve. Fácil e prático. Às vezes a gente fica só no celular, né, jogando Candy Crush. Para um pouco, vai ler um pouquinho. Se prepara. Mesmo você, ah, mas eu não sou consultora de imagem, eu posso ler? Pode. Se você é vendedora de loja, aprenda um pouco mais sobre estilo. Isso é muito bom. Bom, coisas que esse livro traz. Dicas sobre maquiagem. É super importante você saber quando e como usar cada produto. Os tutoriais do Instagram ajudam muito. Mas, também é sempre bom você ter informações. O grande lance é que esse livro, ele traz umas historinhas. Que aí, lógico, você sempre pode acrescentar. Essas historinhas no seu trabalho ou para a sua vida mesmo, como curiosidade. Para parar de ficar só batendo aquele papo sobre novela, né, gente? Um pouco de beleza não faz mal a ninguém. Vamos lá. Trocas e truques de moda. Ellen Pomposeli. Ó, eu comprei esse livro em 2007. Então, é bem possível que você encontre ele num estante virtual da vida. Olha, ele traz ilustrações e ele traz dicas. Olha, para proteger do sol e fazer um charme, escolha um papel. Quanto mais alta... um chapéu. Quanto mais alta você for, maior pode ser a aba do seu chapéu de palha. Ou seja, se você é a baixinha, não opte por um chapelão de palha que você vai sumir dentro do chapéu. A menos que essa seja a sua intenção. Aí, o que que... Ah, mas eu gosto tanto. E aí, a gente parte para outros livros que vão lhe ensinar a alongar. Tá bom? Como o segredo lá da Tita Guiar. Aí, o que que você olha? Você vai olhar... Ah, se eu sou muito alta e eu quero abaixar. Hum, vai ter truque como abaixar. Se eu sou baixa, eu quero alongar. Esses truques existem, hein, gente? Existem. Moda fácil. Diná, bueno, pétzolo. Guia de estilo. Esse guia de estilo, ele traz exatamente isso que eu tô falando. Olha essa tabela. Tronco curto. Sim. Uso o quê? Cinto apoiado no quadril. Ou seja, cinto apoiado no quadril vai alongar o seu tronco. Outro sim aqui, ó. Se você é alta, aí você pode apoiar o cinto no quadril. Se você é gorda, se você é plossais, esse já tem tempo, você não vai apoiar seu cinto no quadril. Às vezes, a gente tem essa ilusão, né? De apoiar o cinto no quadril. Que efeito ele vai dar? Vamos ver. Se você tem tronco curto e você pode alongar, pode usar o cinto no quadril. E se você tem as pernas curtas e não pode usar o cinto no quadril, significa que o cinto faz o quê? Alonga o corpo e encurta as pernas. É essa função que é importante. Caso você seja uma consultora de estilo, uma consultora de imagem, ou uma vendedora, ou simplesmente você quer aprender alguns truques, você vai poder utilizar. Com que roupa eu vou? De novo, dicas e truques e técnicas. Se eu uso, eu já li. Aquilo que ficou, que eu absorvi, não sei te dizer. Mas eu sei te dizer que, se eu vou trabalhar, eu não vou com decotão. Para todas as ocasiões, sempre vai ter algo apropriado para que você transmita a imagem que você quer transmitir e não seja confundida com aquela imagem que você não quer transmitir. Por que que eu estou falando assim? Porque muitas vezes a pessoa fala, ai, foi numa festa com uma roupa colada, parecia, estava super sexy, uma coisa feia. Mas pode ser essa intenção, que mulher não gosta de ser sexy. A escolha é sempre sua. Aí vem aquela coisa, né? Arque com as consequências. Vamos lá. Quem disse que você não tem nada para vestir? Ai, eu adorei esse título. Da Mila Matias. E aí, como você valorizar a sua imagem com o seu guarda-roupa. Porque, evidentemente, gente, olha, você pode valorizar a sua imagem com o que você tem em casa. Eu detesto essas coisas que parece que só se você sair e comprar um guarda-roupa completamente novo que você vai aparentar uma pessoa de estilo. Não estou dizendo que está usando moda tendência. E aí, outro papo. Esse livro, ele traz casos. Olha, Paulo. Aí, os casos lá do Paulo. Ele no trabalho. Ele casual. Juliana. A Juliana está grávida. A Juliana está grávida. Como aproveitar? Looks de gravidez. Às vezes, a gente fica super na dúvida quando está grávida. Do que usar. Aí, fica uma super dica. Grávidas. Existem duas cinturas para grávida. A baixa e a alta. Você está grávida. Assume a barriga que é mais fácil. Segredos de estilo. Um manual para você ficar sempre bem. Da Cristiana Francine. Cristiana Francine é consultora de imagem. Ela fala desde o vestuário até cortes de cabelo. Estilo. Rosto, que é super importante você saber. Acessórios. Por falar em acessórios, gente, acessórios fazem toda a diferença. Aprenda mesmo. Estude sobre acessórios. Experimente. Brinque com eles. Vale super a pena. E eles mudam especialmente quando você está em viagem. E aí, a gente entra no Viajante Chique, da Glória Kalil. É uma edição, acho que de 2017. Não, 2016. Onde ela dá dicas de viagem. Como você se planejar. O que vale a pena levar. O que não vale a pena levar. Como você se organizar. Do dinheiro a necessaire. É bem prático. Por falar em Glória Kalil. Muitas... Eu não tenho a versão brasileira dela. Mas a Glória Kalil tem aquele livro chique. Que é uma versão desse livro. Chique Simple. Dress Smart Women. E aí, a gente está... Esse livro é em inglês. Tem outra versão dele também. Que chama Women's Wardrobe. E que ele vai, de novo, falar muito dessa parte. É bem classicão. É muito bom para a moda corporativa, tá gente? Para quem trabalha com a moda corporativa. Essa parte mais séria. A importância do blazer. Como você trabalhar as cores desse blazer. Como substituir o blazer por peças de tricô. Esse livro vai prezar bastante esse look. Esse dress code corporativo. Lembrando... Ai, não vou vestir careta assim. Nossa, você mostrou umas coisas super caretas. Super caretas. Mas é a base. Daqui você parte. Então, a base é como o Toya Chanel. É eterna. Daí você cresce o seu estilo. Que por falar em evolução de estilo. Esse livro aqui. Style Evolution. O azul é para 40 anos em diante. O vermelho. Depois, rapazes, vocês põem a foto do vermelho. Que eu emprestei para a amiga minha. Consultora de imagem. O vermelho vai mostrar os tipos de corpo. E aí, então. Como a gente... Nossa, tem até anotação minha. Como a gente bem sabe, a gente evolui. Toda mulher, o corpo feminino evolui. E não tem nada de errado com isso. A culpa não é sua. Isso é normal. A partir do momento que a gente tem filhos, o corpo muda. Com a idade, o corpo muda. E as necessidades também mudam. Né? Dependendo do trabalho. Dependendo do seu momento de vida. Muda. O sapato muda. A roupa que você precisa muda. O seu tipo de corpo muda. E aí a gente fala. Ai, mas eu não sou mais a sequinha. Aliás, eu nunca fui. Existe. Como existem consultoras de imagem para o Plus Size. Existem também publicações para o Plus Size. Onde fala. Olha. Fala até da lingerie. Que você pode usar e se sentir valorizada. Truques. Como tem truque para todo mundo. Não ia deixar de ter. Para mulheres Plus Size. É uma questão, no final das contas, de como você vai trabalhar as suas proporções. Vai dizer que essas mulheres não são super elegantes. Ah, mas fotos antigas. Sim, a proposta aqui é criar o embasamento pedagógico para a sua formação. Olha aqui, aquela brincadeira. Eu amo isso, gente. Olha como você brincar com lenços. Muitas vezes, se você tem um corpo Plus Size, você não precisa se cobrir de estampa, que vai chamar muita atenção. Mas você pode brincar com elas, com lenços, com pashminas. Isso vai ser muito bacana. Olha, esse livro, até onde eu sei, não tem em português. Mas é facílimo o texto, é muito fácil para você compreender. E ele é bem, bem ilustrado. Então, olha. Com um pouquinho de boa vontade, você vai entender toda a parte técnica da consultoria Plus Size, ok? E um bom dicionário chamado Google também te atende perfeitamente, tá bom? Uma palavra ou outra, vocabulário é sempre difícil, né, gente? Por falar em estilo, algumas publicações, a revista Estilo, infelizmente, não está mais conosco aqui no Brasil. Mas existem ainda alguns livros que foram publicados e eles são ótimos, porque eles trazem vários tipos de opções de estilo, de modelos de bolsas, por exemplo, né? Olha aqui que legal. Satchel, clutch, envelope, carteira, carteiro, saco, tote, hobo, box, mochila. Ou seja, para quem precisa aprender toda essa nomenclatura que envolve a moda, que envolve a consultoria de imagem, esses livros são muito bons. Com certeza vocês vão encontrá-los nos Cebos por aí. Acho que todo mundo lembra também daquele programa de televisão Esquadrão da Moda. O Esquadrão da Moda, daquela Trini and Susanna, são duas inglesas consultoras de imagem que fizeram, nossa, um super sucesso. Existe o livro delas, que realmente é cheio de truques. Isso aqui é fantástico. Uma coisa muito importante para você lembrar e para você considerar. cada uma de nós, de acordo com o nosso biotipo, a gente vai ter o decote ideal. Então é muito importante que você aprenda qual é o seu e o que ele vai valorizar na sua pessoa. O corte de cabelo também vai influenciar na hora de você usar um decote ou outro. Claro que se você já é consultora de imagem, tudo isso que eu estou falando, quem não sabe disso, você sabe. Mas muita gente que não é consultora de imagem, está vendo isso agora, vai e que está justamente buscando esse conhecimento, vai encontrar nesses livros. Em português, até onde eu sei, só esse foi lançado. Porém, em inglês, existem também outras versões. Ok? Combinado. Tem ainda uma versão que elas fazem só para as americanas, para os Estados Unidos. Outra coisa importantíssima da gente lembrar. A maioria desses livros e a maioria dessas categorias levam muito em consideração os biotipos europeus e os gostos do Hemisfério Norte, que são bem diferentes daqueles nossos. O Mário Testino, quando veio ao Brasil, falou que, uma das vezes que ele veio, falou que o estilo da brasileira era jeans colado, top e havaianas. Lógico que ele ia muito ao Rio. E não é? E qual o problema? Se eu estou descontraída? Se eu estou ok? Se eu posso? Meu corpo permite? Ou se eu estou bem? 40 sobre 40. Brenda Kinsel. Brenda Kinsel é hoje já uma senhora, mas ela é uma das maiores consultoras de imagem dos Estados Unidos. Ela é da AICI, Associação Internacional dos Consultores de Imagem, que nasceu nos Estados Unidos e hoje tem branches. Como é branches? Não, branches de... Tem a sede e tem o... Alô? Filial. Isso. Isso, filial. Muito, muito obrigada. Obrigada. Então, a AICI tem filiais espalhadas no mundo inteiro. Tem filial também aqui no Brasil. Se você é a consultora de imagem e quer se associar à AICI, é A-I-C-I. Tá bom? Tem gente que fala AICI. Mas, como nasceu nos Estados Unidos, eu me dou o direito de falar AICI. A Brenda Kinsel tem vários livros que são muito, muito bons. Além do que, ela tem também um site com uma newsletter bem bacaninha, que dá ideias. Lembra, gente? Ideias nem sempre vão cair assim como um chapéu perfeito na sua cabeça, mas podem ser inspiradoras. Olha que legal. Ela fala do processo do desapego. É uma das partes do livro dela. Que ela coloca para você pensar. Eu estou pronta para deixar ir. Eu estou pronta para me livrar de... E aí você vai escrevendo o que é que você está pronta para trabalhar o seu desapego. E aí ela trabalha como você quebrar os maus hábitos. Quais as atitudes que você deve tomar. Porque quando a gente fala de maus hábitos do guarda-roupa, muitas vezes a gente acaba incorrendo no mesmo erro. Seja ele querer vestir igual a sua amiga, que não tem o mesmo corpo que você tem. Seja ele se deixar levar pela vendedora. É muito importante você ter consciência dos seus hábitos de compra. Você pessoa e você consultora de imagem, para você poder passar para o seu cliente com calma. Qual é o seu... Essa reflexão. Qual é o seu hábito de compra? Como você adquire suas peças? Cada um, na maioria das vezes de forma inconsciente, tem o seu hábito de compra, tem o seu ritmo pessoal. E por fim, seguindo uma pergunta ou um pedido, me pediram para falar sobre perfumes como consultoria de imagem. Primeiro de tudo, perfumes, eu não achei nada em português. Se você sabe, me conta aí. TT me conta, hashtag TT me conta, alguns livros sobre perfumes em português que sejam interessantes. Em termos de conhecimento, fácil de entender. Tem esse livro da Judith Miller, que fala sobre vidros de perfume. Ele traz um pouquinho de história. Olha, a Jiqui foi um dos perfumes mais sensação da Guerlain. E fala das principais marcas. E de suas épocas. Ó, Lucien Lelon. Vale muito a pena, sim, você conhecer sobre perfumes, porque, por exemplo, a cor rosa shocking, que a gente conhece, nasceu de uma caixa de perfume. De um perfume. Elsa Schiaparelli lançou o perfume shocking. E ele vinha embalado em uma caixa com tecido naquele tom de rosa. E aí, ao invés de se tornar rosas que aparelhe, porque o perfume chamava shocking, virou rosa shocking. Então, de novo, conhecimento vai ajudar muito. Especialmente na hora de você precificar o seu trabalho. É um valor agregado. Aí está. Shocking de Schiaparelli. Dos anos 40. É dos anos 40? Não, 1930. Quando ele nasceu, esse perfume? 1936. A partir daqui, todo mundo começou a falar rosa shocking. Ok? Bom, dois livros. Para quem, agora, para quem fala francês. Existe essa série, na França, Aquilo que eu sei. O perfume. E aí tem a edição escrita por Edmond Rudniskar, que foi perfumista da Hermès, e Jean-Claude Lénard. Aliás, Edmond Rudniskar foi perfumista da Dior. Correção. E Jean-Claude Lénard, que sim, foi perfumista da Hermès. Esses dois livros vão responder a muitas dúvidas sobre perfume. Infelizmente, é em francês. Eu não vou dizer para vocês que é facinho, como eu falei com os outros, porque precisa de um nível intermediário de francês. você já consegue. Não precisa ser avançado. Mas, vale a pena. Já esse aqui, não. Esse aqui vai te dar nomes, perfumes importantes, data, um pouquinho de história. Dá para sacar. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Mas, se você é consultora de imagem, se você é consultora de moda, trabalha no ramo da moda, o que de descomplicado eu poderia oferecer para você? Porque aqui, a nossa intenção é descomplicar a moda. Já é inscrito no canal? Se inscreve. Vai deixando seu like. Deixe um comentário. Eu quero saber de você. Me segue no Instagram. Vamos passar mais tempo juntos. Um beijo. Obrigada. Gente, que ideia! Claro que Edmond Rudniskar fez parte da Hermès. Ele foi quem fez o da Hermès. O primeiro perfume da Hermès. Você ainda não viu o vídeo da Hermès? Veja. Vale a pena. Uma história maravilhosa. Eu vou ficando por aqui. Um beijo.